A Rede Metropolitana de Campinas, Redecomep Campinas, constituída por uma infraestrutura de fibras óticas que conecta 14 instituições de ensino superior e pesquisa da região, foi inaugurada em 26 de janeiro, em solenidade realizada na Unicamp. O principal objetivo da Redecomep Campinas é promover, através de uma rede de alta velocidade, a colaboração entre as instituições consorciadas, fomentando assim a geração e a difusão do conhecimento, bem como a formação qualificada de recursos humanos. Essa rede é uma infraestrutura dedicada para educação e pesquisa, que permite conectar essas instituições em muito alta velocidade. E muito alta velocidade, nós estamos falando assim, de 100 vezes o que a gente usa nas nossas casas como banda larga. Ela é muito importante porque vai permitir grupos de pesquisa, alunos, professores, que estão dispostos aqui em várias instituições de Campinas, a colaborar entre si, a oferecer seus resultados, seus equipamentos raros, como até o Luicíncrito e outros laboratórios, a toda uma comunidade nacional e internacional. Para a implantação da Rede Metropolitana de Campinas, foram investidos R$ 1,6 bilhão em 80 quilômetros de rede ótica. O projeto, em parceria firmada com a Prefeitura e a Companhia Paulista de Força e Luz, contribuirá para a ampliação das áreas de excelência, produção e difusão de conhecimento das instituições participantes. Os recursos vieram da financiadora de estudos e projetos FINEP, agência vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Unicamp teve um papel fundamental para a viabilização do projeto, por meio da articulação com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP e demais organizações da região. A Unicamp tem grande satisfação com essa inauguração da rede COMEP Campinas, onde ela vai exercer um papel de coordenação técnica através dos comitês gestores e também de aportar toda a sua experiência em gestão de redes de comunicação que vem desde o final da década de 1980. A Universidade Estadual de Campinas foi uma das primeiras interligações entre o Brasil e o mundo no início da história da internet. É essa experiência que nós queremos aportar para essa rede que tem um papel muito importante de interligar de uma maneira rápida, eficiente e robusta as instituições que atuam na área de Campinas, no ensino e também na pesquisa, além de prestação de serviços na área médica, educação, etc. Isso vai trazer grande eficiência na troca de informações entre as instituições e também no compartilhamento, na disseminação dessas informações para o Brasil e para o mundo. Portanto, todo o conhecimento novo gerado nas instituições aqui da região de Campinas vai estar sendo compartilhado em uma velocidade, em uma eficiência muito maior do que temos até hoje. Tchau! 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 Tchau!